Fala galera, eu sou o Renner e nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre a apostila de assistência técnica e consultoria para produtores rurais. Então, para você que deseja estar aprendendo a realizar uma assistência técnica, a realizar uma consultoria, seja você um estudante, estudante de agronomia, estudante técnico, estudante de zootecnia, você que já é um técnico agropecuário, você que já é um engenheiro agrônomo, você que é um produtor rural, você que pretende estar ingressando nessa área, é para você, você que deseja estar se especializando. Eu vou estar falando um pouquinho sobre as principais características e os benefícios dessa super apostila. Então, bora lá! A agricultura, de forma geral, ela desempenha um papel que é fundamental na segurança alimentar e também no desenvolvimento econômico do mundo todo. E num mundo cada vez mais voltado à questão da sustentabilidade, à questão da eficiência, a assistência técnica agrícola, ela se torna uma disciplina cada vez mais importante e mais crucial. E está compreendendo, está entendendo ali os princípios, as práticas da assistência técnica agrícola, não apenas melhora a produtividade, melhora a qualidade dos produtos agrícolas, mas além disso também promove a conservação dos recursos naturais, dentre diversos outros benefícios. Então, parafraseando aí o que eu comentei no começo do vídeo, a apostila é para você, você que é estudante, você que é engenheiro agrônomo, você que é técnico, você que é agricultor, você que é um extensionista rural, já trabalha na área e deseja estar aprimorando ali suas técnicas, você que é um vendedor, trabalha ali na área agrícola, vendendo produto ali, e quer se especializar, quer aprender a estar dialogando melhor com o produtor rural, também é para você. Então, aqui a gente tem até um modelinho da apostila para vocês aí, com essa capa bonita para caramba. E eu vou estar falando um pouquinho agora o que você vai encontrar nessa super apostila. Bora lá, o que você vai encontrar nessa apostila? Primeiro ponto, um conhecimento específico. Então, você vai aprender ali a importância de estar adquirindo um conhecimento específico sobre agricultura, sobre a pecuária ou sobre outras áreas relacionadas. Você vai ter sugestões de cursos, treinamentos e qualificações ali para estar obtendo esse conhecimento. Outro ponto, experiência prática. Então, a necessidade ali de estar ganhando experiência prática no campo, vai ter também sugestões de estágio, trabalhos voluntários ali, ou empregos em fazendas para estar adquirindo essa experiência. Construção de rede de contatos, algo que é importantíssimo nos dias de hoje. Então, na apostila você vai encontrar também a importância de estar construindo essa rede de contatos ali no setor agrícola, sugestão de participação em eventos, workshops, conferências, para estar expandindo cada vez mais essa sua rede de contatos. O desenvolvimento de habilidades de comunicação. Então, como eu falei ali, é importante também principalmente para vendedores, quem trabalha nessa parte de vendas, porque a apostila também aborda a importância das habilidades de comunicação verbal, comunicação escrita ali, para consultores, assistentes técnicos, vendedores, até mesmo ali você que está cursando ali uma faculdade ou um técnico e vai sair para o mercado de trabalho, como poder se comunicar melhor nessa área que é tão importante, as práticas ali para você estar melhorando essas suas habilidades. A familiarização ali com as tecnologias agrícolas, Então, é abordado também essa crescente importância das tecnologias agrícolas cada vez mais presente aí. A sugestão para a familiarização com as últimas tecnologias que vão surgindo, a aplicação dessas tecnologias no trabalho de assistência técnica. A manutenção da atualização, então a importância de estar se mantendo atualizado ali sobre as tendências, sobre as mudanças ali no setor agrícola, fontes de informações confiáveis para estar sempre se mantendo informado. Um oferecimento de um serviço de qualidade, então a importância de estar oferecendo ali um serviço de alta qualidade para produtores rurais, a disponibilidade para estar oferecendo um suporte, para estar oferecendo uma orientação. E muito mais. Então, isso é apenas um pouquinho ali do que você vai encontrar nessa apostila. É abordado ali de uma forma bem completa, mas ao mesmo tempo bem didática, todas essas informações que abordam desde a parte mais teórica para a parte mais prática. Você vai conseguir realmente levar a campo tudo o que você vai absorver dessas informações, você vai conseguir realmente estar colocando em prática. Em relação à apostila em City, outros benefícios, ela tem um conteúdo muito abrangente, então ela aborda ali de uma variedade de tópicos que são relevantes para a assistência técnica agrícola de forma geral. Ela tem uma linguagem bem clara e bem simples, então ela tem uma escrita ali de uma forma acessível, facilitando a compreensão, mesmo para você que não é um especialista, para você que ainda está ingressando nessa área, não tem um conhecimento tão abrangente, você vai conseguir compreender ali também de uma forma bem simples. tem uma coisa bem bacana que é o espaço designado ali para anotações, permitindo ali que você que é estudante, você que é técnico ali, faça registros pessoais, observações, insights ali durante o estudo da apostila, realmente você vai estar estudando e vai estar relatando ali os pontos que você achar importante, tanto pontos presentes na apostila, ou pontos que você vê a campo, externamente. Outro ponto muito positivo é a questão dos exemplos práticos, então na apostila você vai encontrar ali estudos de caso, exemplos realmente do mundo real, para estar demonstrando a aplicação dos conceitos na prática, dicas úteis, oferecendo ali sugestões práticas, conselhos para estar se lidando ali com situações que são muito comuns na assistência técnica agrícola e muito mais. Então, aprender sobre assistência técnica agrícola, ela é crucial para estar maximizando a produtividade e estar garantindo ali o sucesso dos empreendimentos agrícolas. Por quê? Porque esses conhecimentos, eles capacitam os profissionais a estar enfrentando desafios, implementando práticas eficientes e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da agricultura. Então é isso, galera. Não perca tempo, solicite já a sua apostila e para você, bons estudos!